Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo, mas antes de mais nada, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito que ajuda demais, a gente tá aqui rumo aos 23 mil inscritos e tá quase... Enfim, família, hoje a gente tá aqui pra mais um Nerd em Reactzinho do Drop Game Over dos 7 Minutos, então é nóis, a gente vai tá hoje reagindo aqui ao rap do Joel e da Ellie, do The Last of... Quem viu The Last of Dutch 2, mano? Eu quase morri chorando, tá ligado? Mas é um baita jogo que os caras fizeram. Os últimos de nóis, então mais um Nerd Hits e lembrando que o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do 7MZ, então vai lá, dá aquela força, dá aquela moral. A equipe tá fazendo um trabalho incrível, ontem teve o REC, o REC é legal, né? O REC do Brawly, Kurama e do Levi, mano, foi incrível, que foi o DK, Gabriel e o Lucas. Gente, que som foi aquele, inclusive vai ver aqui no canal, se tu não viu, mano, o Reactzinho tá... pegou quase 2 mil de visualização, isso aqui vamos bater, mano, 2K de visualização, beleza? Então, gente, primeiramente comenta aqui qual o teu rap favorito desse drop, mano, comenta aqui, comenta que eu quero saber qual o teu favorito sim no geral. Enfim, então já tô ansioso, deixa muito like, lembrando, hoje vai tá rolando livezinha, acabou o React aqui, provavelmente eu vou abrir uma live, tá gente? Então ativa o sininho aí pra não perder a live e a gente jogar juntos, a gente brincar e fazer aquela malemolência. Então, gente, já cansei de falar aqui, deixa o teu like, se inscreve no canal, então bora pra tela de React. A gente já tá aqui bonitamente, ó, já não esquece de deixar o like aqui pra eles, mano. Enfim, gente, tirar a musiquinha, só vem comigo, então, bora lá! Ó, já tô avisando aí, se não seguir os 7 minutos e não me seguir nas redes sociais, vai ter um ano de azar. Me segue também! Arroba Rafa Nunes com SZ, link na descrição. Caralho, moleque! Caraca, violãozinho, ó. Vamos fazer RT. Eu era feliz e não sabia Antes de um soldado atirar na minha garotinha Passaram 20 anos, eu vi tanta coisa nessa vida Tô no ramo do contrabando, transportando coisas proibidas Desnométicos, vagalumes, melhor distanciar de terroristas Só que a gente tinha uma dívida Nossa caga, uma menina Ela e você faz o que eu disser, quando eu disser Então se acostume, pessoas que eu me importava se foram pra citar de pé Porque você porta tanto pros vagalumes Então você é a única pessoa imune Eu vou te proteger, mas não esqueça mais Isso é só trabalho Você não é minha filha e eu não sou seu pai Garoto, esse mundo é cruel e tão grande Só pra quem se garante Então não se esqueça Entre homens e monstros Entre polvoras e sangue Você só tem uma chance Passos tiros valerem a pena Por muito tempo Eu tenho lutado pra sobreviver Eu só faço o que eu posso Não importa como Você sempre vai encontrar um motivo pra viver Caminhando em disparos Espero que quando você ouvir Ué, igual ainda, mano Olha o violãozinho Acho que eu e você somos Os últimos de nós Caralho Galeste é a fiança, ligado Sete minutos Nerd hits Tenho medo de ficar sozinho Tem muita gente malvada lá fora Muita gente precisa de ajuda É que eu sou imune Ai, mano, que música Talvez seja a chave pra achar uma cura Atravessamos cidades abandonadas Fugindo de emboscadas Sempre tão perto de morrer Todas pessoas que eu amava morreram Ou me deixaram Todo mundo menos você Tudo que eu passei Aqueles homens que eu matei Não vai ser em vão Mesmo sendo tão pequena Eu vou fazer os tiros valerem a pena Por muito tempo eu tenho lutado pra sobreviver Eu só faço o que eu posso Não importa como Você sempre vai encontrar um motivo pra viver Caminhando entre esporos Espero que quando você ouvir Os acordes do violão Ainda lembre da minha voz Acho que eu e você somos Os últimos de nós Caraca, moleque Que... Mano, quem é que cantou isso aqui junto, mano? Na moral Voz Lucas RT e Amanda Areia Areia Amanda, que voz Amanda do céu Minha filha Onde é que tu tava, minha filha? Caraca, mano Os últimos de nós Gente, sensacional Olha, eu não tenho o que falar, mano Eu tô abestado aqui, mano E o toquezinho do violão ali Nossa senhora, tô arrepiado, mano Eu sempre me arrepio com essas músicas, né? Muito bom, mano Muito bom Mas enfim, galera Infelizmente a música teve que acabar Mas escute quantas vezes forem necessárias Porque eu vou fazer isso Lembrando, o link do vídeo tá na descrição É o primeiro link E vai lá, escuta essa delícia Porque vale a pena Que voz Lucas RT e Amanda do céu, né? Que você tava, Amanda, todo esse tempo Que voz maravilhosa E no violão ficou muito top Aquela batidinha, o violão Meu Deus do céu Os últimos de nós Brincadeira, gente Eu não sei cantar Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Comenta o que tu achou Dessa música, mano O rap do Joey e da Ellie Do The Last of Us, né? Os últimos de nós O nerd de hits Comenta aqui o que tu achou Eu, sinceramente, tô com a minha alma Essa música Que coisa linda Que coisa gostosa Então, gente Espero que vocês tenham gostado Então não esquece Deixa muito like Se inscreve aí A gente tá chegando aos 23 mil inscritos Então dá aquela força Dá aquela moral Ontem a gente reagiu Ao rap do Broly Kyube E do Levine Mano Foi o Gabriel O Lucas E o KD, né? O XD Agora já é XD47 Eu acho que era o KD47 Vai me confundir Mas enfim Vai ver o react lá E não esquece de Hoje tem live A partir das 20 Deixa eu ver agora 19 A partir das 20 e meia Às 8 e meia Então Bora lá pra livezinha também Ativa o sininho Então, gente Vocês já tão me enrolando Lucas Gabriel Todo mundo aqui Tem 7 minutos Incrível Valeu Falou E deixa o teu like Que?